Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de conversão da nossa hora diária de programação e ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335, 9.635 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 3.175 e 7.270 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985 a 3.205, 7.375, 9.535 e 9.775 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.675 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 kHz, 8.750 e 5.600 kHz. E a vergonha de horário TMG, em 6.100 kHz, 9.610 e 5.675 kHz. A transmissão de meia hora para a África, é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.740 e 13.730 kHz. A transmissão de meia hora para a África, é a partir das 19h30, horário promisem. R 아무도 derrub Beck speaking. A ondan mais tarde a dia, porque quando as duas caminhadas meia hora para a África, na cidade, meia hora para uma cidade, meia hora para a África. Tchau, tchau.